Você fez o programa de informática aqui no SBT? SBT 84, né? A gente tem no ponto, quero ver como é que era esse programa. 83 foi só que eu comprei meu primeiro computador. É favorável a privatização dessa companhia municipal de processamento de dados. Ah, sou sim. É o Jânio? O Jânio Guado, né? É o tempo que o Estado é o maior patrão. Ele produz mais caro e de pior qualidade. Eu não sei por que invade atividades que poderia contratar, alimentando e sustentando a indústria privada. É uma característica do regime, da essência do regime. Então, na Presidenta da República, eu tinha o projeto de privatizar quase todas as empresas estatais. Porque tudo aquilo que o Estado promove é sempre muito oneroso. E ele não pode acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos à falta de recursos. Sou inteiramente a favor da privatização. Em 84, o Jânio já tinha sido tornado a ser prefeito em São Paulo? Não, ele estava véspera, exatamente. Eu entrevistei véspera de ser eleito. Antes daquela famosa frase, aquela famosa pergunta que ele fez ao Fêner Henrique. Você sabe onde está a venida Sapopenda? Sapopemba? Aí o Fêner Henrique não soube. Ele falou, como o senhor pode ser al-Qaeda dessa cidade? Não sabe onde está... Al-Qaeda? Al-Qaeda, prefeito, né? Então, onde o senhor não sabe como pode ser prefeito dessa cidade? Então, o Jânio é um homem visionário, né? Então, essa é a visão que nós propusemos para o nosso partido, para o nosso país. Olhar para frente. O homem que tem visão. Não é visionário naquele sentido, João. Visionário. Olha para frente. Ele já tinha essa visão, olha, da privatização. Agora, desde que cedo, tem os interesses nacionais. Por isso que o PRTB é um partido nacionalista. Que tem interesses e que essa modernidade seja em favor do brasileiro. Em favor nosso, né? E não entregando. Além do Collor, o Jânio, por exemplo, hoje estaria no seu partido? Ah, sinceramente. Apoiaria o Jânio? Estaria, sim, porque o Jânio Quadros... Apesar da renúncia, que ele não sabe até hoje, até a época em que morreu, ele não sabia direito o que era. Não, o Jânio Quadros, inclusive, é o presidente de honra do nosso partido, pós-mortem. É, ele é... Hoje nós temos instituto, todo partido político tem que ter um instituto, né, de estudo político. E o presidente Jânio Quadros é exatamente o nosso presidente de honra. É o presidente pós-mortem, mas é o nosso presidente de honra. Qual foi o cargo, o cargo político que você já exerceu? Não, nenhum, Jânio. Fidete, nenhum, você nunca foi eleito, vereador, nem deputado, nem senador. Eu estou tentando me posicionar na sociedade para que ela possa analisar e avaliar os pontos de vista que nós temos, para que o Brasil tenha alternativas, né? Nós somos os jovens quadros que se posicionam e convido até vocês que todos estão aí para analisarem a entrada na política, porque a política não é má.